De vez em quando vai na minha mão Pra me sentir naquele abraço Afinal de contas tem um pedaço de irmão Batendo a rir Tomar cuidado com quem vai se apaixonar De nove ou oito vão querer te magoar E na saudade o coração é o que mais dói Dói demais, demais Será que vai amar do jeito que eu amei? Cansando, se apegando, tomando porrada Se for assim, menina, você tá ferrada Tomar cuidado com esse coração vai Trocar de dono como se troca de roupa Quando se assusta ele foge pela boca Devo valor Que bom que te atendi quando mais precisou Meu amor Atenciosamente o seu doador De vez em quando vai na minha mão Pra eu me sentir naquele abraço Afinal de contas tem um pedaço de mim Batendo a rir Batendo a rir Tomar cuidado com quem vai se apaixonar De nove ou oito vão querer te magoar E na saudade o coração é o que mais dói Dói demais, demais Será que vai amar do jeito que eu amei? Cansando, se apegando, tomando porrada Se for assim, menina, você tá ferrada Tomar cuidado com esse coração aí Trocar de dono como se troca de roupa Quando se assusta ele foge pela boca De novo amor Que bom que te atendi quando mais precisou Meu amor Atenciosamente o seu doador Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh